A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes, toda a gente conhece este versículo, no capítulo 7, versículo 8, diz assim, Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Diga lá comigo, melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Sabe, quando nós começamos alguma coisa, sempre há um grande entusiasmo. Nos começos, as pessoas estão muito entusiasmadas, as pessoas preparam festas. Quando se dá início a alguma coisa, as pessoas também preparam festas quando se termina alguma coisa. Mas muitas vezes o grande problema existente na vida é aquilo que se passa no meio. Não é como se começa, nem tampouco é o final, mas aquilo que se passa no meio. E a importância que nós precisamos dar e dedicar-se a esse período que vai entre o princípio e o fim da vida. E, nesta tarde, eu gostava de chamar a atenção da Igreja quão importante é nós disciplinarmos a nossa mente, disciplinarmos o nosso coração, as nossas emoções, as nossas atitudes, a nossa boca. Acima de tudo, disciplinar a nossa boca quando nós estamos no meio dessas situações. No meio em que nós ouvimos uma promessa, até que nós alcançamos a promessa. No meio em que nós começamos a fazer algo, até que nós alcançamos esse algo, a que nos propusemos fazer e alcançar. Como é muito importante nós termos cuidado com aquilo que se passa no meio. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E muitas vezes na nossa vida cristã, os cristãos muitas vezes pensam que eles só têm apenas que guardar a fé. E leva uma vida cristã guardando a sua fé, mas não alcançando os sonhos, nem o propósito de Deus para as suas vidas. Porém, nós temos que entender que o propósito de Deus para a nossa vida é para ser cumprido. Eu volto a repetir, o propósito de Deus para a nossa vida é para ser cumprido. Nenhum de nós existe à face da terra para ser um Maria vai com as outras. É uma expressão popular. Para estar aqui apenas a observar os outros, a ver, passar os comboios e não ter um propósito na sua vida. Há um propósito de Deus para nós. Todos nós temos um propósito na nossa vida. E nós devemos encaixar-nos nesse propósito divino de tal forma que nós alcancemos o propósito que Deus tem estabelecido para nós. E a garantia que nós temos é que o propósito de Deus para a nossa vida é um propósito bom. É um propósito grande. É um propósito excelente. Deus declarou, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz. E nós sabemos que a expressão paz, a palavra shalom, lá no Velho Testamento, significa sucesso, grandeza, prosperidade, abundância. São pensamentos de grande abundância e de influência. Porque quando Deus declara que são pensamentos de paz, são pensamentos de influência. Nós não estamos aqui neste mundo apenas para passados percebidos. Nós estamos neste mundo para ser pessoas de influência. Aconteceu assim com Daniel. Mesmo quando ele e os seus amigos foram levados como prisioneiros e eles estiveram como escravos num país estranho. Nesse país estranho a Bíblia nos diz que neles havia um espírito excelente e Daniel foi um homem de influência. Porquê? Porque nele havia esse espírito. Nós necessitamos ser pessoas excelentes no mundo dos nossos dias porque em nós é necessário haver esse espírito excelente. O espírito excelente em nós vem da parte de Deus. O espírito de excelência, escute isto com ouvidos de ouvir, não vem porque nós temos uma formação académica, não vem porque nós somos mais inteligentes do que os outros, não vem porque nós temos mais habilidades do que os outros. Isto são coisas importantes na nossa vida, é importante nós sermos dotados, é muito importante termos capacidade, é importante nós esforçarmos, é importante nós termos cursos, é importante... Tudo isso é muito importante. Mas o espírito excelente vem pelo nosso conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Ele. E disto nós precisamos para que o propósito de Deus na nossa vida seja estabelecido. E o apóstolo Paulo, ele podia dizer, eu combati o bom combate. Ou seja, o propósito de Deus na nossa vida requer da nossa parte também um combate. Mas é um bom combate. Eu não sei se os irmãos veem assim filmes, mas eu gosto de ver aqueles filmes assim de ação. Gosto de ver os filmes do James Bond, que o homem ganha sempre. E a coisa que eu gosto de ver é que ele anda sempre todo penteadinho e depois de lutar, acaba sempre todo penteadinho, não é mesmo? Aquilo é que é umas lutas fantásticas. Os irmãos que veem assim, o homem luta, luta... Às vezes até vem de baixo de água e quando sai, o cabelo está todo penteado, não é mesmo? Eu gosto disso. É desse tipo de luta que eu gosto. Na nossa vida cristã, nós lutamos, mas nós estamos sempre bem compostos. Porquê? Porque a luta que nós travamos não é nossa, mas é de Deus. A luta que nós travamos, o combate que nós travamos na nossa vida espiritual é uma luta em que de facto não depende do nosso esforço, mas depende daquilo que Deus já fez por nós e foi Ele que já alcançou a vitória para nós. Amém? Portanto, esse é chamado o bom combate. E quando nós estamos a combater o bom combate, a garantia que nós temos é que neste processo, até alcançarmos o sonho, a visão, o sucesso, neste processo, nós caminhamos de vitória em vitória. O que é que isto significa? Se andamos de vitória em vitória, significa que algumas lutas, algumas batalhas, nós vamos passar, mas nós vamos vencendo, caminhando por cima dessas lutas, dessas batalhas. Jamais iremos ficar frustrados. Caídos, abatidos, angustiados, desanimados, derrotados, com vontade de desistir. Bem, a vontade de desistir às vezes pode acontecer, não é? E eu acho que se nós formos todos honestos, provavelmente nós já chegou o momento de dizer, Deus, eu já não consigo mais, estou pronto a desistir. Provavelmente alguns de nós, olha, eu falo por mim, houve alturas que já tive vontade de agarrar na toalha e atirar a toalha ao chão, eu desisto. Mas quando agarro na toalha e olho para a toalha e disse, não, eu jamais atirarei esta toalha ao chão, porque o meu Senhor foi até à cruz para que eu pudesse ser mais do que vencedor. Então, nós precisamos de entender que ao travar essas batalhas, essas lutas, nós caminhamos de vitória em vitória guardando a fé, sabendo que no final nós alcançamos o propósito, alcançamos o sonho, alcançamos aquilo que Deus preparou para nós. E aquilo que Ele preparou para nós verdadeiramente é glorioso. Quando nós começamos a estudar, e nós temos aqui alguns irmãos, têm cursos, graças a Deus, alguns doutores, glória a Deus por isso, mas nenhum deles recebeu o diploma no dia em que começou. Os diplomas recebem-se depois de queimar muitas pestanas. Certo? Eu lembro-me de algumas vezes ver as minhas filhas a estudarem e era um fumo no quarto que os irmãos não imaginam. E eles chamuscavam tudo. Posso chegar a doutor? Não é qualquer pessoa, ouça bem, não é qualquer pessoa. É preciso muito esforço, muita dedicação, muito empenho, muito trabalho, algumas horas sem dormir. Mas quando chega, ao fim, recebe o diploma. Não é no princípio. Também não é o tempo, ouça bem, também não é o tempo que dá o diploma. Porque senão todos nós aqui éramos doutores. Certo? Pelo tempo, pelo tempo, eu acho que a grande maioria de nós já era doutor. Era doutor de doutores. Alguns ainda só eram meios doutores. Aqueles que têm 30 anitos ainda só eram doutores. Mas aqueles como eu já éramos doutores de doutores. E alguns dizem, não, pastor, como é que é possível? O pastor só tem 35. É verdade, mas pronto. Para lá chegarei. Quando passarem os 35, depois eu digo-vos. Mas, na realidade, as pessoas só recebem o diploma depois de ter um percurso. As pessoas que ganham as maratonas só depois de correr muito é que conseguem alcançar o galardão. Então, na nossa vida cristã, nós precisamos de entender isso. Há algo que nós precisamos percorrer para alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Alcançar o sonho que está no nosso coração. Alguns de nós temos sonhos. Temos sonhos desde crianças. E trabalhamos nesse sonho. Investimos nesse sonho. Sonhamos nesse sonho. E, às vezes, o sonho parece que é atrasado. Há uns dias atrás, eu estava a pensar em alguns sonhos de alguns irmãos que eu conheço aqui. E eu lembrei-me de um sonho da Marielle. Ela já semeou há alguns anos. Ela, se calhar, não se lembra daquilo que eu vou dizer. Mas, há alguns anos atrás, a Marielle semeou porque ela sonha em ir aos Estados Unidos. Ela tem outros, com certeza. Mas ela tem este. E eu lembrei-me de ser verdade. A Marielle já semeou para esse sonho. E, naquele dia, a Marielle, eu orei e disse Deus, concretiza o sonho da Marielle. Eu lembrei-me. Claro que não sou eu que vou concretizar o sonho dela. Ela tem que continuar a alimentar esse sonho sem desistir. Eu podia dar outros exemplos, mas eu estou a lembrar deste. Foi muito recente que eu lembrei-me disso. Então, é assim. Quando nós temos o sonho, nós precisamos alimentar o sonho sem desistir desse sonho. Agora, nós, ao encontrarmos as dificuldades, nós precisamos ver aquilo que Deus diz. Deus chamou Josué e deu-lhe o sonho de levar o povo de Israel, deu-lhe uma missão, deu-lhe uma tarefa, de levar o povo de Israel a tomar posse da terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. E, quando Deus chamou Josué, Deus disse a Josué algo muito interessante. Olha, Josué, eu fui com Moisés, agora eu sou contigo. E Deus dá duas palavras, duas palavras fantásticas. A primeira delas é, não temas. E a segunda é, ser corajoso. Diga lá comigo, não temas. Ser corajoso. Diga mais uma vez, não temas. Ser corajoso. Por que é que era necessário Deus encorajar e incentivar Josué a não temer e a ser corajoso? É porque, para alcançar o sonho, há situações na nossa vida que pode vir medo, podem vir receios, as circunstâncias podem ser maiores e as adversidades podem ser, podem parecer-nos incapazes de ser intransponíveis para nós. Mas, aquilo que Deus diz é para nós não temermos e para nós sermos corajosos. Deus falou isto com José, com Josué. E em três ou quatro versículos, várias vezes, ser corajoso, não temas. Ser forte, ser corajoso, não temas. O homem verdadeiramente precisava de ser encorajado. E na nossa vida cristã, nós também precisamos de ser encorajados. Alguém tem dito, eu nunca me dei ao trabalho de contar, mas alguém tem dito que há 365 vezes na Bíblia esta expressão, não temas. Ou seja, um não temas para cada dia do ano. Cada dia, Deus diz para nós, não temas, não temas, eu estou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, eu estou do teu lado, tu estás comigo. Não temas, não temas, não temas, não temas. A cada dia, Deus se manifesta como um Deus presente para nos ajudar a vencer as situações e as adversidades de cada dia. E é muito importante nós vermos que Josué, ele era um homem determinado. Ele foi chamado por Deus para levar o povo a conquistar a terra prometida. Ele já sabia qual era a missão, ele já sabia o que Deus tinha dito, ele já sabia que aquela terra tinha sido dada por Deus. Deus disse, tu vais levar o povo, o quê? A tomar posse da terra que eu jurei, Deus disse, que eu jurei a seus pais lhe daria. Então, quando Deus diz uma coisa dessas, significa que isso é uma escritura. Sai da boca de Deus, está dito. Quando Deus diz, está dito. Diga lá, quando Deus diz, está dito. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não volta atrás. Deus disse, eu dei aquela terra ao meu povo, aquela terra é do meu povo. Mas, mesmo assim, Deus diz para Josué, não temas, não temas. E quando Deus diz, não temas, Deus dá uma força para Josué. Ele diz, ainda que os inimigos se levantem contra ti, Deus diz, nenhum se assustará diante de ti. Uau, eu gosto deste. Diga lá comigo, nenhum dos meus inimigos se assustará diante de mim. Qualquer que seja a promessa que Deus lhe tem feito, e Deus já nos tem feito grandíssimas e preciosas promessas, como eu gosto deste texto das escrituras lá de 2ª de Pedro, que Deus já nos fez grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, diga lá comigo, por elas, eu me torne, faça mesmo assim, eu me torne participante da natureza divina. Uau, as promessas de Deus para mim e para si, são para que nós nos tornemos participantes da natureza divina, não é da natureza humana, já somos humanos, mas Deus faz-nos promessas, e com essas promessas, Deus faz-nos participantes da natureza divina. E quando Deus nos dá essas promessas, diz que são grandíssimas, que são preciosas, ainda Deus nos diz, mas olha, nenhum inimigo se assustará diante de ti. Uau! Porque eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo. Eu gosto muito daquela ilustração que nós encontramos lá no livro de Salmos, quando o Davi diz, tu me adestras as minhas mãos para a batalha. E eu gosto muito de dizer, eu coloco a cabeça dos meus adversários. Eu quando era garoto, eu dizia assim, pômulo na capanga. Punhamos aqui a cabeça e... Em expressão, quando eu leio o Salmo e diz que Davi os coloca ali, é isso mesmo que ele faz, até os pouquê-os. Estilo lagartixa. Os irmãos sabem, quando se corta a cabeça da lagartixa, a lagartixa continua a espernear assim. Não sabem? É assim que acontece. Então, damos-lhe cabo da cabeça e o inimigo ainda continua a espernear. Mas já morreu. Foi isso que Jesus fez com o nosso adversário. Esmigalhou-lhe a cabeça. E aquilo que nós vemos nos dias de hoje, não é nada mais, nada menos, que o espernear de uma serpente que já está morta. Eu estava a ter ouvido um amém mais forte aí, hein? Amém. Nenhum inimigo se assustará diante de nós. Porquê? Porque o Senhor é connosco. Três dificuldades, três inimigos que se levantaram na vida de Josué para ele conquistar a terra que Deus havia prometido e que se levantam na nossa vida. Primeiro, dificuldades naturais. Todos nós temos que enfrentar estas dificuldades naturais. Em Josué, no capítulo 3, nós vemos Deus dizer olha, como eu fui com Moisés, assim eu sou contigo e amanhã eu levantarei o teu nome e farei o teu nome forte, farei o teu nome poderoso, eu farei com que o teu nome seja reconhecido diante do povo. Os irmãos, depois leiam isso lá em Josué, no capítulo 3, e diz que quando Josué levantou o povo e levou o povo para passar, diz a Bíblia que era o tempo da cega, o tempo da colheita. Diga lá comigo, o tempo de alcançar o fruto. Mas diz que naquela ocasião o rio encheu e transbordou. Muitas vezes nós estamos no tempo de nós alcançarmos o nosso fruto, de nós alcançarmos a nossa promessa. E vem uma tempestade que levanta o rio e faz-nos andar ali a lutar até alcançar aquilo que já devia ser a nossa colheita ontem. Mas Deus deu instruções tão claras e tão específicas. Diz aos sacerdotes para colocarem a arca e quando eles puserem os pés na água. Foi necessário colocar os pés na água. Diz que as águas pararam longe. Diga lá comigo, longe. E quando as águas pararam longe, significa que depois das águas terem parado longe, desse longe até o lugar onde eles estavam, ainda continuaram a correr. Certo? É assim ou não é? Pararam longe. E diz que lá se fizeram um monte. As águas vinham do rio e ficavam lá. Mas daquele lugar até onde eles estavam, ainda continuaram a correr. Mas ali estavam os sacerdotes com os seus pés na água. Finalmente eles passaram. E eles entraram na terra que Deus havia prometido dar-lhes. Amém? E agora eles estavam na terra prometida. Depois de vencer aquela barreira. Depois de vencer aquele obstáculo. E muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, é no início que nós somos confrontados a desistir. Logo quando vem a primeira tempestade. Logo quando vêm as nossas limitações. Quando olhamos para nós. Pensamos que nós não somos capazes. Que os outros são mais inteligentes que nós. Que nós não temos a capacidade necessária para levar avante aquilo que Deus está a dizer-nos. Que nós não temos cultura. Há pessoas aqui, eu sei que há pessoas aqui, que durante a sua vida têm lutado muito contra estes sentimentos. Os outros são melhores que eu. Os outros sabem mais do que eu. Os outros fazem mais do que eu. Eles são sentimentos que vieram às suas vidas, talvez por causa daquilo que os pais disseram, por causa daquilo que os professores disseram, por causa daquilo que os amigos disseram. Eu lembro-me, quando eu comecei o ministério, eu tinha 20 anos. Eram jovenzitos, irmãos, com 20 anos de idade. Mas eu tinha tanto desejo de servir a Deus. Tanto desejo. E eu não vou esquecer aquilo que me foi dito. Quando eu chego, alguém da responsabilidade, pronto para servir a Deus, entusiasmado, coçam-me na cabeça e dizem, tu és muito jovem. És muito inexperiente. E os irmãos sabem o que é um jovem com 20 anos, cheio de força, de vigor, de entusiasmo, inexperiente, mas com entusiasmo para virar o mundo ao avesso. Os irmãos sabem que com 20 anos nós pensamos que conseguimos virar o mundo ao contrário? Saí tão frustrado daquela reunião. Tão frustrado, tão frustrado. Mas eu continuei ali meio animado, meio frustrado, meio animado, porque eu queria servir a Deus. Eu dou graças a Deus porque alguém apostou em mim, me deu a mão, e eu comecei a servir a Deus, eu não estou a querer usar promenores, é evidente, comecei a servir a Deus num determinado lugar, e um dia estou a servir a Deus, e alguém chega ao pé de mim e diz-me assim, olha, tu és tão novo, porquê é que tu não vais trabalhar, ganhás muito dinheiro, e quando fôs reformado, vens servir a Deus? Eu lembro-me como se fosse agora, lembro-me do local em que foi dito, e eu vou dizer uma coisa aos irmãos, aquela pessoa que me disse isso, era uma pessoa que eu respeitava muito, mas naquele momento, houve um frenzinho que me veio lá de baixo, e quem me conhecia quando eu tinha 20 anos, vai reconhecer isto, eu pus-lhe assim o dedo, eu não lhe admito que me diga isso, nem assim, nem ao meu pai, nem à minha mãe, ouviu? Mas sabe uma coisa? Foi a minha reação, mas eu fiquei tão frustrado e tão desanimado, eu dou graças a Deus, porque alguém continuou a apostar em mim, se não veja bem o que se tinha perdido, vocês não estavam a ouvir este pregador excepcional, aqui nesta tarde, obrigado por esse amém, eu já enganchei os sapatos hoje, não preciso dizer um amém assim tão forte, mas os irmãos sabem o que é que significa? No início, podem vir tempestades para nos desmoralizar, para nos desencorajar, mas nós precisamos ficar firmes em quê? Na nossa confiança em Deus, foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos nomeou, e foi Deus que colocou em nós o seu sonho, o que está em nós não foi o homem que colocou, não pense que foi o que nasceu em nós por acaso, foi Deus que colocou em nós, então nós precisamos de alimentar isso, bem, para andar rapidamente, quando eles passaram ao outro lado, Josué teve que atravessar e enfrentar um segundo problema, um problema que era o problema criado pelos homens, eles tiveram que enfrentar os muros de Jericó, e quando eles enfrentaram os muros de Jericó, meus irmãos, barreiras humanas, sabe, as dificuldades humanas, aquilo que os homens colocam diante das pessoas, e às vezes as dificuldades humanas levam as pessoas a sentirem-se frustradas, desanimadas, desencorajadas, porque as dificuldades que os homens colocam diante dos outros, por vezes parecem intransponíveis, às vezes são marginalizações, as pessoas aprendem a marginalizar os outros. Eu lembro-me desta história verídica de uma jovem que era marginalizada no seu posto de trabalho. Toda a gente marginalizava aquela jovem, e um dia ela teve uma ideia, ela foi uma florista, ela comprou um buquê das rosas mais bonitas que havia naquela florista, e ela enviou para ela própria aquele buquê de rosas, com uma declaração de amor, ali toda XPTO, e quando alguém vai levar ela, ela está lá no escritório para receber, uau, como ele me ama, uau, ele é tão doce, como ele me ama, foi ela que mandou para ela própria, como ele me ama, e ela falava tão alto. Todas as outras colegas que nunca tinham recebido um ramo de rosas no trabalho, a partir daquele dia, começaram a admirá-la. Ela usou de um esquema para chamar a atenção das amigas, mas há uma coisa que ela sabia, é que se não fosse ela a valorizar-se ela própria, os outros também não a iriam valorizar. e nós precisamos aprender a valorizar-mo-nos a nós próprios. Saiba isto, nós somos filhos de Deus. Saiba isto, nós somos amados, profundamente amados. Saiba isto, nós somos o melhor de Deus à face da Terra. Diga lá comigo, pode haver igual, mas o melhor não há. Diga-o ousadamente, pode haver igual, mas o melhor não há. Diga lá, eu sou o melhor. Mais uma vez, eu sou o melhor. Mas diga mesmo com ousadia, eu sou o melhor. Creia naquilo que está a dizer, eu sou o melhor de Deus. À face da Terra. Aleluia, Aleluia. E então agora ali estava Josué, diante dos muros de Jericó. E Deus dá uma instrução a Josué muito clara. Olha Josué, chama lá aí os sacerdotes, dá uma trombeta aos sacerdotes, e eles comecem a tocar. Durante sete dias, eles vão dar uma volta à cidade e eles vão tocar. Os irmãos, sabem o que é que isto significa? Que no momento das dificuldades que as pessoas criam diante de nós, a instrução de Deus para a nossa vida, para nós combatermos o bom combate da fé, é nós fazermos um culto de louvor. Um tempo de celebração, um tempo de entusiasmo, um tempo de vitória, um tempo de exaltação, um tempo em que nós glorificamos a Deus, em vez de gastarmos as nossas energias a olhar para as dificuldades, para as coisas que parecem intransponíveis, para aquilo que parece impossível, para aquilo que parece que nós não vamos conseguir, que é impossível derrotar aquele povo, é impossível nós entrarmos lá dentro daquelas muralhas, nós vamos celebrar a Deus. E Deus dá uma instrução muito clara. Olha, durante sete dias, ninguém come azeitonas. Durante sete dias, não há frutos checos para ninguém. Durante sete dias, ninguém canta, para não desafinar a voz. Essas são as instruções que os irmãos encontram na Bíblia do Paulo Cardoso. Está bem? Durante sete dias, muito mel com limão. Não há café para ninguém também. Mas durante sete dias, quando estão a dar as voltas à cidade, os sacerdotes vão tocando as trombetas. Eles vão tocando as trombetas. Ajuda-me aí, toca-lhe aí as trombetas. Eles tocam as trombetas. Agora imagine, sete dias, eles tocam as trombetas. Tocam as trombetas. E vai o povo atrás, em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. E rodeiam a cidade. Mas tem que ser uma trombeta mais forte. Essa está muito... Poxa, vou pôr uma trombeta aí. Se tem que ver, mas assim diz. Claro. Eu tenho sete dias. Imaginem, o sacerdote a tocar. E o povo atrás, em silêncio. Sabe por quê? Porque há momentos na nossa vida que é melhor estar calado do que falarmos aquilo que não deve. É melhor ficar calado do que dizer eu não posso, eu não consigo. Encha a sua vida com música. Encha a sua vida com música. Até que possa declarar eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique calado. Anda à volta dos muros. Anda à volta dos muros. Uma volta. Duas voltas. Três voltas. quatro voltas. E ali está o som a subir. Ouça bem. O som subia. O som subia. E o som subia até o trono da graça. Pois o som subia até alcançar o inimigo. E o som subia enchendo o coração do povo de Deus. E quando chegou o sétimo dia. Uau! 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 Quando chegou o sétimo dia. Ali estão os muros de Jericó. Aqueles muros largos. Aqueles muros intransponíveis. Aos olhos humanos. E os muros de Jericó nesta tarde. Pode-se chamar cancro. Pode-se chamar pobreza. Pode-se chamar doença. Pode-se chamar-se incapacidade. Pode-se chamar-se vício. Pode-se chamar-se amarras. Pode-se chamar-se dificuldade. Pode-se chamar-se angústia. Pode-se chamar-se depressão. Pode-se chamar-se incapacidade. Nesta tarde. Os muros caem ao som do louvor. Ao som da trombeta. Ao som do grito. Ao som do entusiasmo. Uau! Aleluia! 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 Quem? Quem agora? Em nome de Jesus. Contigo eu posso tudo. Todas as coisas e a força a tua é. Nada é impossível contigo mortas se abrem e mortos caem se eu vivo pela fé. Nada é impossível contigo eu posso tudo. Todas as coisas minha força a tua é. Nada é impossível contigo mortas se abrem e mortos caem se eu vivo pela fé. Nada é impossível se eu crie, se eu crie se eu crie, se eu crie em ti se eu crie, se eu crie se eu crie, se eu crie em ti se eu crie, se eu crie se eu crie, se eu crie Em ti, com ti, eu posso tudo Todas as coisas, minha força, tudo é Nada é impossível Com ti, portas se abrem E muros ganham Em quatro noves estamos a cangar em fogo Pense em alguma situação da sua vida Não é impossível Alguma coisa que o irmão precise Pode ser algo natural, algo espiritual, emocional, física E o irmão precisa nesta tarde Creia nisto O Senhor Santo Espírito está neste lugar Está aqui a ouvir o seu brado de júbilo É um brado de triunfo Oh pastor Paulo, mas há tantos anos que eu ando a lutar com isto Os muros também estavam lá há muitos anos Aqueles muros já existiam naquele lugar há muitos anos Mas naquele dia O Senhor chegou àquele lugar O pé do Senhor calcou aquele muro E aquele muro foi reduzido a nada Aleluia Nesta tarde O pé do Senhor vem sobre este lugar Calca a sua situação Abre um caminho onde não há caminho Abre portas onde não há portas Abre janelas onde não há janelas Abre o céu para derramar chuva abundante sobre a sua vida Nesta tarde O Espírito de Deus está neste lugar Traz cura Traz salvação Traz livramento Traz restauração Ouça Cadeias são quebradas Ouça Cadeias são quebradas Cadeias são quebradas Nesta tarde Em nome de Jesus Nenhum vício Nenhuma amarra Nenhuma perturbação Nenhuma inquietação Pode permanecer na sua vida nesta tarde Porquê? Porque há um brado de júbilo neste lugar Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Aleluia 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 Se eu crai, se eu crai, se eu crai, ai ti Se eu crai, se eu crai, ai ti Se eu crai, se eu crai, ai ti Com ti eu posso tudo, todas as coisas Minha força tu és, nada é impossível Com ti, portas te abrem, em montes caem Se eu crai, se eu crai, ai ti Com ti eu posso tudo, todas as coisas Minha força tu és, nada é impossível Com ti, portas te abrem, em montes caem Se eu crai, se eu crai, ai ti Nada é impossível Vamos dar um prato, vamos dar um prato Aleluia, aleluia, aleluia Receba nesta tarde, receba nesta tarde Amém 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 Aleluia Aleluia Diga lá, eu estou livre Eu estou livre Eu estou livre Eu estou livre Amém 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 entreguei na tua mão. Aleluia! E nenhum deles te poderá resistir. E a coisa mais extraordinária que eu noto na vida de Josué, os irmãos, pois nem isto, em Josué capítulo 10, no versículo 14, diz que quando eles foram para a batalha, Josué falou para o sol e diz que o sol e a lua pararam. E a Bíblia diz, e o Senhor, ouça bem, e o Senhor atendeu a voz de um homem. Versículo 14. Diga comigo, e o Senhor atendeu a voz de um homem. Uau! Como é que nós podemos calar as vozes da conspiração? É ordenando. Nós não precisamos de entrar no mesmo jogo. Nós não precisamos de entrar nas mesmas artimanhas e utilizar as armas que o diabo usa. Nós usamos a arma que Deus nos deu. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama como irá do seu fruto. Josué falou, o sol e a lua pararam. E diz que não houve nenhum dia como aquele. Nem antes, nem depois. E por quê? Porque o Senhor atendeu a voz de um homem. E a coisa mais extraordinária que nós temos nas Escrituras é que Deus não faz a sessão de pessoas. Assim como Deus atendeu a voz de Josué, Deus atende a nossa voz. Aleluia. Aleluia. Então, levante-se ousadamente. Quando há conspiração contra a sua vida, levante-se ousadamente. Fale. Tome autoridade. Exerça domínio sobre essa situação. Cale essas vozes de acusação. Cale essas vozes de conspiração que se levantaram contra si. Repreenda os demónios atrás dessas pessoas. Não são as pessoas em si mesmo que são contra si. São os demónios atrás dessas pessoas. Tome autoridade. Isso é bem. Tome autoridade sobre esses espíritos malignos. E essas vozes que se levantaram em condenação serão julgadas em juízo por causa da autoridade que o irmão tem. Tome. autoridade. Josué repreendeu. Josué tomou autoridade e no dia seguinte conforme a palavra do Senhor naqueles reis foram trazidos à presença do Josué e eu gosto daquilo que o Josué mandou fazer. Disse deitem-nos aí. E deitaram-nos ali. E diz agora ponho o pé sobre a cabeça deles e colocaram o pé sobre a cabeça deles. E eu gosto disto. Josué aprendeu isso com Davi. Não. Foi Davi que aprendeu com Josué. Porque quando Davi derrotou Golias foi muitos anos mais tarde. Mas Josué aprendeu isso de uma forma profética. Porque o nome Josué significa aquele que é o Salvador. E Jesus é o nosso Salvador. e a palavra profética é da semente da mulher nascerá um que te esmigalhará a cabeça. E aqueles cinco reis também significam os cinco sentidos. E quando nós estamos a falar de fé nós necessitamos de aniquilar os nossos cinco sentidos. Não andamos por aquilo que sentimos nós andamos por fé. Precisamos pôr o nosso pé nos cinco sentidos. E dizer calem-se. Calem-se. Porque quando nós andamos pelos sentidos nós ficamos como abelhas aí de um lado para o outro. Fala os seus sentidos. Cala-te. Não ande pelo que sente. Não ande pelo que vê. Não ande pelo que toca. Ande pela fé em Cristo Jesus. E Josué disse ponham lá o pé neles. Não lhes cortou a cabeça como Davi fez ao Golias. Não. Mas enforcou-os. E no dia seguinte todos eles foram desbaratados. Ao nosso inimigo nós não damos palminhas nas costas. Ouviu bem? Ao nosso inimigo não chamamos de amigo. E algumas pessoas chamam o inimigo de amigo. O meu desemprego a minha falta de trabalho a minha doença não é seu. Isso é do inimigo. Se está desempregado há trabalho para si porque Deus dá trabalho aos seus filhos. Se não tem um bom salário chama um bom salário para si porque Deus tem um melhor salário para si. Ah, pastor Paulo parece que vive noutro mundo. Não, não. Eu vivo neste mundo mas creio num Deus que é sobrenatural e que tem algo sobrenatural para nós que vivemos neste mundo. Ainda creio num Deus que neste mundo continua a alimentar povos com cinco pães e dois peixes. ouça confie nele fale fale com a sua boca porque Deus vai ouvir aquilo que vai sair da sua boca. Não chama o inimigo de amigo. Na semana passada faz dois, oito dias a mensagem da palavra para hoje não sei quantos irmãos leram espero que toda a gente tenha lido e quem não tem faz favor passe ali na livraria é grátis. Pode levar. Mensagem para hoje da palavra para hoje da semana passada diz para derrotar o Golias na sua vida deve fazer estas três coisas. Primeira deve enfrentá-lo. Segunda deve lembrar-se daquilo que Deus já fez. E a terceira deve cortar-lhe a cabeça. O nosso adversário nós cortamos a cabeça porque se nós damos palmadinhas nas costas ele fica só moribundo fica só com dois de cabeça mas vai chegar o dia que ele vai aborrecer-nos de novo mas quando nós lhe cortamos a cabeça já era. Nesta tarde em nome do nosso Senhor Jesus Cristo corta a cabeça ao seu adversário o que é que está a alcançar a sua vida o que é que tem enchido o seu homem interior que perturba a sua mente nesta tarde levanta-se e ponha-lhe para em cima. Alguma doença? alguma inquietação? Alguma perturbação? Alguma escassez? Algum problema na família? O que é? O irmão é que sabe o que é? Não precisa de sugestões minhas o irmão sabe põe-lhe ao pé e em nome de Jesus diga acabou hoje acabou hoje acabou hoje já demos um brado de júbilo os muros já caíram já demos um brado de júbilo ele já tem a cabeça cá debaixo agora o que é que nós precisamos fazer? É tomar posse e declarar é nosso é nosso é nosso no dia que se chama hoje nós declaramos que não há nada mesmo nada que possa impedir que possa impedir de nós alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós não cheguei em pé e declaro comigo eu declaro que todos os meus inimigos já foram entregues na minha mão eu procuro por eles e não os encontro porque eles já foram reduzidos a nada a nada e eu declaro pela palavra de Deus que todos os dias eu vivo em sucesso contínuo eu sou forte eu sou corajoso nenhuma ferramenta preparada contra mim prospera e toda a língua que se levanta contra mim eu a condeno em juízo porque eu todos os dias declaro no meu homem interior que nada me pode deter e que a cada dia o brilho de Deus é mais e mais forte do que no dia anterior eu declaro a sobrenatural benção de Deus sobre a minha vida eu declaro que eu vejo a constante explosão da bondade de Deus e do aumento repentino e extravagante da grandeza e do favor de Deus na minha vida muito acima daquilo que alguma vez eu imaginei ou sonhei a explosiva benção de Deus vem ao meu caminho eu não duvido eu não fico preocupado pois Deus conhece onde eu estou Ele fala comigo e a sua fidelidade é para sempre na minha vida na minha casa no meu negócio nos meus relacionamentos na minha saúde amém amém e amém aleluia quem crê diz comigo amém assim é aleluia 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 eu declaro no nome de Jesus que Deus protege cada um dos seus filhos neste lugar esta semana as adversidades os desapontamentos não chegam ao povo de Deus eu declaro que o povo de Deus é verdadeiramente abençoado suas vidas é marcada pela excelência as suas vidas é marcada pela integridade eles fazem escolhas certas eles caminham o trilho da fé e eu declaro em nome de Cristo Jesus que eles são uma fonte de bênção e as gerações futuras são abençoadas por causa das suas decisões as gerações futuras são abençoadas por causa do trilho de fé em que eles caminham eu declaro abundância de Deus nas suas vidas e eu declaro que o povo de Deus se move apressadamente da escassez para a abundância da doença para a saúde da morte para a vida eu declaro em nome de Jesus eu declaro que assim é desde agora em diante desde agora em diante eu declaro que este povo é povo abençoado que caminha em vida abundante vida abundante eu declaro em nome de Jesus que todos os dias desde a manhã ao anoitecer desde o anoitecer até o amanhecer este povo é abençoado está por cima e não por baixo por cabeça e não por cauda e tudo o que sai do seu corpo é abençoado pelo Senhor eles são abençoados na cidade são abençoados no campo são abençoados em cima são abençoados em baixo em nome de Cristo Jesus eu declaro e eu decreto pela autoridade que é conferida pelo Senhor Santo Espírito eu decreto este povo curado abençoado próspero todos os dias das suas vidas e eu chamo eu chamo a este povo os melhores empregos os melhores salários os melhores trabalhos as melhores oportunidades em nome de Jesus eu chamo a este povo eu chamo a este povo sabedoria eu chamo a este povo capacidade de invenção em nome de Jesus e eu declaro que toda a obra das mãos deste povo é abençoada pelo Senhor e quem crê diz comigo amém amém e amém aleluia 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 e nós vamos fechar os nossos olhos agora por um instante e se alguma coisa tem alcançado eu sei que já fizemos estas declarações que já gritamos já demos bratos de júbilo que os muros já caíram mas se alguma coisa está na sua vida nesta tarde com as suas próprias palavras diga eu coloco sobre ti o pé e diga o nome daquilo que aflige o que quer que seja pode ser falta de trabalho o que quer que seja os irmãos é que sabem e se eu coloco sobre o pé sobre ti e pode ser escassez pode ser doença pode ser o nome da doença pode ser gripe constipação o que quer que seja o que o irmão quer ficar livre hoje se eu coloco sobre ti os pés e eu declaro estás aniquilado na minha vida na minha vida em nome de Jesus aleluia aleluia pode ser dívidas o que quer que seja Deus acelera o processo o seu favor é sobremaneira grande na sua vida que ele acelera o processo acelera o processo aquilo que demoraria anos a ser resolvido o que demoraria anos a ser resolvido Deus acelera esse processo em instantes aleluia 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 credo no Senhor vosso Deus estareis seguros credo nos seus profetas e prosperareis esta é a palavra de Deus para vós hoje hoje a palavra de Deus para vós hoje credo no Senhor vosso Deus estareis seguros credo nos seus profetas e prosperareis aleluia 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 e o homem estava a cortar as árvores e o machado caiu e o homem gritou para o profeta, ah senhor meu que era emprestado e um machado de ferro que caiu num lago, de uma forma muito difícil iria ser encontrado muito dificilmente iria encontrar aquele ferro aquele machado mas o profeta lançou um pedaço de madeira e o ferro flutuou aquilo que era complicado num instante num instante uma dívida complicada de se pagar num instante ficou resolvido nesta tarde nós lançamos um pedaço de pau à superfície e esse pau está consumado no calvário quando Jesus declarou está consumado está consumado, isso também está consumado suas dívidas estão consumadas aquilo que é impossível para si está consumado está consumado está consumado declaro nesta tarde está consumado obrigado senhor obrigado senhor Jesus 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 aleluia 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 obrigado senhor Jesus Aleluia, 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 aleluia. A capacidade sobrenatural que Deus traz ao seu povo. Capacidade sobrenatural. Há sinais, há prodígios, há milagres. Há o sobrenatural em ação em seu favor, em seu favor nesta tarde. Em seu favor nesta tarde. Aleluia. Creia no Senhor, seu Deus, e o irmão estará seguro. Creia no seu profeta, que prosperará. Aleluia, aleluia. Declara a tua bênção sobre o teu povo, Senhor. Declara a tua bênção, a tua proteção. A tua prosperidade. Sobre os teus filhos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Aleluia, aleluia. Amém. Diga comigo, eu estou livre. Amém. Diga mais uma vez, eu estou livre. Estou livre. Estou livre. Amém. 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 Tchau, tchau.